Fala galera, beleza? Aqui é o Jean, mais um vídeo do canal do Creators, e a gente vai continuar a saga, Minecraft is better together, e eu tô com o meu amigo Silva. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo Minecraft, como vocês sabem. Então, é... E a gente descobriu como que passa, a lava vai saindo sozinha, aos poucos, e abre o caminho pra gente. Tenta lá, Silva. Cara, por que eu não tô conseguindo te bater, mano? Porque eu coloquei PVP falsa. Ah, seu filho da mãe. Ah, passei. Eu sou muito bom, cara. Sou muito parcureiro. Vamos? Boa. Pinguim anão. Mano, é pinguim anão, meu irmão. Tá ficando... Pinguim anão. Ai. Ai, ai. Ai, o que que eu tenho que fazer aqui? Pisa aí. É verdade. Vamos ver. Corre. Ai. Haha, passei. Duro que eu não posso... Ah, droga. Eu vou ter que voltar mesmo, você vai ter que me dar o isqueiro. Pois é, né? Tem lã aí. Eu vou voltar. Sacanagem. Passar tudo de novo. Lá, 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 lá. Dei meu isqueiro. Pisa. Corre. Ai, ai. Não. Por que você tá colocando fogo, Silva? Nossa, eu botei fogo em mim mesmo. É, é pra acabar com o pique de Goiás. O que que eu faço agora? Agora você volta. Porque eu também tenho que passar e pisar no posterior plate. Hum, interessante. Lá, 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 lá. Pisou? Uhum. Corre, então. Não, eu caí. Ah, não creio. Ô, você tem que depois, no próximo vídeo, você vai ter que colocar a PvP em On, viu? Por. Por que daí eu quero fazer coisas. Ai, quase que eu caio. Eu quero, eu quero te dar custo. Fizou? Fiz aí. Abriu também. Vou colocar som aqui no... No. Pronto. Pessoal, se inscrevam no meu canal, porque... Ai, porque isso vai ajudar muito. Porque eu não tenho nenhum inscrito pra fazer o quê, né? É... Dá até vergonha de falar. Mas é comecinho de canal, mas se inscrevam que isso vai ajudar muito, 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 muito. Muito mesmo. O link vai tá aqui, tá, pessoal? É, vai tá aí. Vamos, seu cabeçudo. Boa. Aqui. Vamos queimar a cama agora. E agora? Teto número 6. Vixe, mãe. Escadinha. Tem aí? Tem um Creeper no teto. Legal. Faço que você me derruba, filho da mãe. Ô, tem uma outra porta do outro lado. Chega aí. Sobe aqui assim desse lado. Boa, bruxo. Tem duas placas de pressão aqui. Vamos pisar. Pisei. Boa, pinguinha não. Ha, ha. Falei do outro lado. Eu sou muito parkureiro, cara. O que tu tá se eu pisar? Ah. Ah. Ô. Pisa nessa placa de pressão aí. Pisa nela. Pisa, pisa não. É isso. Fica pisar nessa aí que você pisou agora de pouco. Você vai subir aí. É, tem um buraquinho aqui. Tem uma placa de pressão aqui. Agora pisa na outra. Nossa, eu sou muito bom, cara. Agora sai dessa. Pra onde vai essa água, será? Ah, vai pra lava. Chega aí. Corre aqui rapidamente, rápido. Nossa, eu sou muito bom nesse jogo, cara. É, né? Tô me sentindo até mal de você estar fazendo vídeo comigo, porque você tá sendo humilhado. Brincadeira. É, é. É bem eu, né? Tem um buraco aqui, cara. Chega aí. Você tá vendo? Tô. Que que é isso? Ah, cara. Você desligou o seu PVP, cara. Eu queria fazer tantas coisas com o PVP ligado. Emocionante. Exatamente por isso que eu desliguei, né, mano? É emocionante, cara. Ah, eu sei que a porta tava fechada, mas... Que tem um quebra-corpo aqui. Ah, peraí, rapidinho. Vem cá, vem cá, volta. Pisa, pisa na pressure plate ali. É? É. Opa, peraí, deixa eu pisar de novo. Pisei. É, agora sai da pressure plate. E agora? Ah, você tem que dar um jeito de vir aqui. Ah, você já tá aí? Nossa, onde você foi? Como é que você foi? Tem uma entrada, cara. Ah, é? Uhum. Peraí, eu vou dar uma de ninja. Não dá tempo, eu já tentei. Não dá mesmo. Por que que tem aí? É, tem a pressure plate pra abrir a porta. Aperta ela lá. Mas tem duas? Não, tem duas, é pra cada um precisar em uma. Então eu vou jogar o isqueiro aqui, depois o Ness pega ele. Ah, tem um buraquinho aí pra jogar o isqueiro? Não, mano, tem o... É só jogar em cima da... Ah, não tem como. Joga na água, joga na água. Por que jogar na água? Aí eu pego aqui, ó. Tô. Aí, peguei. Boa. Vamos tentar fazer uma coisa rapidamente, rápido. Não dá tempo, nossa, que damage. Ai, ok, ok, ok. Ué, por que o isqueiro não tá ativando a placa de pressão? Então, é isso que eu... É isso que eu vou... É por isso que eu ia jogar. Eu joguei aqui, só que não deu certo. Hum... Interessante, né? Deixa eu pensar aqui. Ai... Não dá, mano. Muito rápido. Ô, 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 ô. Inteligente, ó. Tem um buraco aqui, ó. Nós, nós é muito inteligente, cara. Nós devia ganhar um Oscar. Aqui tem um buraco. Ah... Hum... Fiz ela na placa de pressão, garoto. Peraí, o que tem pra cá? Tem uma tua placa de pressão aqui. Você pisou, né? É nessa aqui que tem que usar? Opa, viu a porta Ouço ruídos Aê, garoto Boa, moleque Pinguinha não Vamos passar mais essa E finalizar o vídeo? Não sei quantos minutos tá já Eu não sei, esqueci de ligar o cronômetro Você não vai debaixo de mim, cara Você não vai Nossa Eu tenho que parar Eu vou ter pesadelos Essa noite Outro elevador maroto Como sempre Aperta o botão aí, meu amigo Boa, pinguinha não Nossa Nossa, cara Vê isso aqui Vixe Caceta Não, a gente tem que fazer O que tem que acontecer aqui? Que damage, cara Depois de muito tentar Conseguimos Vem cá, Silva Muitas tentativas, né? Peraí, deixa eu Pisar aqui na placa de pressão Vai, aperta o botão Apertei Boa Quando você falar já eu aperto Hã? Quando você falar já eu aperto Terceiro Já Demorou Um, dois, três E já Demorou Já Vai Se vocês pensaram Que o Skype Era de vocês Deixe o joinha no vídeo Nossa Skype Fedido Deixa eu apertar Um, dois, três E já Apertei Boa Aê, garota Agora é só pisar na placa de pressão Abriu? Boa Sim, nossa, louco Oh, nós somos foda demais Nós é, cara Eu concordo Eu concordo com você Por que a gente não desceu ainda? Não sei, cara Por que a gente não desce? Hum Ok Opa Aê Demorou, hein Deve ter alguma coisa com o repeater Lá atrás É Nossa, olha isso Ave Maria Então, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Clique em gostei Se inscreva no meu canal E no canal do Silva Aí pra ajudar na divulgação Adicione vídeos favoritos E se despeça aí, Silva Falou aí, pessoal E aquela buracacia Tudo que o Jean falou E tal E tal E tal Falou Fiquem bem Fiquem com Deus Tchau